Fala rapaziada, beleza? Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trazendo pra vocês mais um episódio da nossa sériezinha aqui de vida de jovem Lá no começo do vídeo, vocês já estão ligados, né mano? Deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho aí, pra sempre que tiver um vídeo novo chegar uma notificação pra você Lembrando sempre que minhas redes sociais estão na descrição Então cola lá pra fortalecer, que é muitíssimo importante Eu conto com o apoio de vocês, principalmente lá no meu novo Instagram, Gamer Beleza? Tô postando todo o conteúdo de games que eu posto fora do YouTube, tá sendo lá Beleza? Tô postando lá Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo Deixa o comentário aí também pra fortalecer Alguma dica, alguma sugestão, o que você achou do episódio Beleza? Tamo junto, se bora pro vídeo Mano, cadê esses caras, véi? Só pôr aqui pra baixo, não é possível não Quer ver? Vou até dar uma corridinha aqui, ó Vou olhar a casa inteira, mano Olha lá, olha lá, fala aí, fala aí Só podia Só podia E aí, cambada E aí, Melman? Como é que é, pai? Melman? E aí? Já me é isso? Você não tava pegando a Gloria? Que? A Gloria, pô Madagascar Glória, mano? Ah, nossa Carai, véi Tá tirando, hein, doido Tá tirando, hein Mas é verdade Eu nunca tive a experiência de pegar um bujão Que aí, rapaz? Que isso, rapaz? Pô, eu fui mais sutil, cara Porra nenhuma Namoral, vai ficar zoando aí? Vai ficar zoando o bagulho aí, doido? Não, cada um sei o cada qual Não, mas eu, tipo assim, ó Fiquei com ela ainda não Só, entendeu? Só aquele Aquela conversinha assim E tal, ela fala Que é o que eu gosto Ainda não, né? É, não sei se eu vou fingir que acredito Peguei não, mano Peguei, fiquei com ela ainda não Tá ligado? Só, tipo assim Mesmo, mesmo? Não, ainda não Não sei se Eu não tô Eu não tô em frescura não, mano Só porque eu sempre, assim Beleza? Então, isso Falei, cada um Sempre pegando as chapocas, né? Não vamos negar, não Sempre Eu sei lá da tua vida, porra Mas como que não Se você já viu várias Tipo Não, várias, não Mas tipo A namorou com a Tatiana A namorou com a Melissa Sim, sim Só, né Só chapocudos 10 barra 10 ou 11 barra 10 Eu nunca vi Esse tal de Melissa aí A Melissa vai se não conhecer, meu irmão Mas, tá ligado? Então, tipo assim Mas, sei lá, mano É o que É igual Tem vários Vários tipos, né, mano? Tem vários tipos Sim Mas É o que eu falei Preconceito eu não tenho Mas ela é gente boa Tá ligado? Ela é gente boa Se o irmão dela é um otário Ter mente aberta é o que importa, porra Saquei Tem que se divertir Curtir o mundo Eu não tenho Não tenho essa, não, mano Opa Deblinão, hein, véi É o que? Deblinão tá hoje, mano Ah, sim Free, né? É, deu uma esfriadinha, não deu não? Deu, deu, deu Tá um pouquinho frio Essa bluseta de bobaduras? Só essa aí? Porque, pô Tem um pouquinho de manga nela Não é uma tanta arregata É, é Também coloquei aqui um suéterzinho de leves Felipe não tira esse casaco aí do Som dos Filhos Anarquia aí De jeito nenhum Daqui a pouco ele vai começar a andar sozinho essa porra Deixa o Som dos Filhos Anarquia Já decorou, já decorou o caminho de casa, né, Felipe? Isso aí Deixa o Som dos Filhos Anarquia Voltar volta sozinho Aí é complicado Se voltar no meio da rua lá volta sozinho, certeza E olha que o carinha lá compra as roupas pra ele, mas beleza Quem compra as roupas pra ele? O Siqueira, pô Que, mano, é Siqueira, pra ele? O primo do John? É Eu acho que aquela pessoa até era roubado Até Queira, pô Rapaz, mas tipo assim Eu não sei, vou lá pra... Vocês vão pra faculdade hoje lá? Bora, pô Ah, vamos Então, parte pra lá daqui a pouco, né Só que aquele negócio, eu não sei se... Eu só não tô com o meu carro aí, mano Cara, o Carlão não foi com nós não, né Foi só... O que o Filho foi... Porque tipo assim, cara, tem uma... Tem uma resenha Na fetinha, né? Então, teve uma resenha da faculdade lá Um lugar lá E ela tava, né Só fui conversar com ela, mano O cara, o irmão dela até a faca arrancou pra nós lá, viado Uma otário, pô Serião É, doido Então, tipo assim Eu, tipo assim, eu tô cagando pra aquele cara Que é boca de caçapa lá Eu dou um som nas ideias dele E tá ligado, né Quanto será que ele gastou naquele carro dele? Pra consertar Não é mesmo, não quebrou o carro dele Fizeram o quê? Não quebrou Assim, ele gastou na festa Bateu nos outros lá Ficou enfrentando eu Ficou enfrentando o Felipe e o John Só que, tipo assim Eu não... Eu não... Tretei com ele, assim Por conta da irmã dele Mas... Depois da saída, viado Nós já tínhamos marcado o carro dele Nós metemos... Não, nós furamos o pneu Nós quebrou Deu porrada Eu quebrei o parabriso dele inteirinho, viado Da Ferrari É Deve ter custado uma fortuna, velho Eu tava até esquecendo disso Eu tava até esquecendo disso Mas será que ele já arrumou? Não, não sei não, hein, cara Vamos descobrir hoje Na certeza que chegar na faculdade Ele vai querer gastar Ah Certeza absoluta Não é certo É certo Mas vamos indo, então Vamos lá Eu já tô sem carro Quase de carona Por que você tá sem carro? Quer dizer o carro? Deixei na oficina, velho É Toma aqui, ó Por aqui, coitinha da caminha A pessoa já não trocar as rodas Eu tava careca Ô, vou falar pra vocês A coisa mais... Meu Deus do céu A coisa mais inútil Que nós fizemos nessa casa aí, ó É Ninguém nunca usa Ninguém nunca usa Lógico, mais fortezinho de rir É, isso aí Não foi ideia minha não, mano Tô fora disso aí Nem minha Obrigado, tô fora, mano Acabou de uma vecão hoje, mano Moralzinho É isso sim, hein Acabou de uma vecão Só bora Paceira, aceitação, porra Viu aí, cara, é, ó Que isso, doido? Ixi Quer me matar, velho? Oxi Que isso, rapaz Tá assustando muito fácil Tá devendo, hein Eu tô do nada O cara tá se assustando aí, né? Tá assustando aqui, velho Calculando assim do nada Tá acostumado só com esses carrinhos de Hot Wheels aí Olá, ele Não tô falando nisso, mano Tô querendo arrumar um esportivo pra mim também, tá ligado? Tô com três Monsters, né? Sim Três classes Ah, velho, é que eu gosto, doido Se eu pudesse, não tinha mais Então eu tô querendo mais Saudade do Dorje, ó Oi, pior que é da hora Você é louco, mano Tô com a vida colecionada, ó, já Tô com saudade do meu Mustang Salim, velho Vai, minha, velho Deixa quieto Mas é tipo assim, é, colecionado deixa mais quieto, né? Mas, sei lá, mano, sou colecionado de FN Ai, tá, entendi Bora lá, bora lá Vai lá Ih, ele que tá ali O quê? É a Ferrari, ó É dele, é dele, é dessa Ferrari Não conheço, não É, é aquele carinha ali? É ele ali, ó Muito feio, linguine do carai Linguine é preso, pô, linguine é preso É, mano Vamos lá, vamos lá Tá tudo amassado Ih, Linguine é preso, tudo certo, hein? E sei o que, vai Rapaz O carinha tá meio estrogado, hein? Você veio, você veio até Nem arrumou o parafuso O parafuso, o parabrisa, não? É, né, seu bocazão Ah lá, o cara vem de carro quebrado pra escola Esse cara, esse cara Ele, Linguine Ele, Linguine Você sabe que não vai ficar assim, né? Por que que não vai ficar assim, rapaz? Você quer só falar, não? Você não sabe? Eu vi aquele dia Lá, 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 lá O seu amigo tentou me saquear ainda Tá doido? Você que tava com o negócio lá, tô chapando Você sabe que não vai ficar assim, né? Você que tava com o bagulho lá Até agora tá inventando moda aí, doido Você vai entrar pra escola, vai? Lógico, meu parceiro Eu não vou entrar, não Cuidado, viu? Ih, meu carro tá muito bonitinho Calma aí, deixa eu tirar uma foto Como você tirar uma foto, pô? Que que qualidades estão fazendo? Passou nos grupos aí, Galéo E aí, doidinho, cortou o... Isso mesmo Esse carro aí de vovô também vai ver aí, ô Ai, ai, ai Meu Deus do céu, meu Deus Ô, mano, deixa eu te falar um negócio Ai, moleque, encosta um dedo no meu e oito pra te ver Deixa eu te falar uma coisa Nossa O cabelo só, hein Só um dedinho só 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 Não precisa ser nem o dedo Só a unha Pera aí, meu Deus do céu Mas aí tu pedindo também, né? Contou lá, mano Contou lá Como é que faz? Ai, meu Deus Dois Dois Cabeças de trombano Por que que eu tomei uma de graça? Pera aí, filho Pera aí, ô Eu tomei uma de graça Cortou o belo? Cortou o belo, né? Cortou o belo Oi, Deus do céu Eu vou lá, Tô Eu vou lá, Tô Tem dinheiro pra consertar o Ferrari Vai embora, vai embora É isso mesmo Vai não, ô Ah, não Ah, não Desgrama Vai, braço Vai, braço É, vai ficar sem gasolina É, vai ficar sem gasolina agora Esse otário Ai, que bosta, mano Aí é complicado Sempre tem seus preços aí E aqui, mano Que que fez aqui Mas que caralho Pode falar Pegou Pegou atrás aqui um pouco Não sei, não pegou não? Pegou um pouco Pegou, pegou um pouco Pegou, até o voltou Ah, que bosta, mano Na moral Eu vou pra estrada, falou Vai lá, vai lá Olha ele pelo lado bom, Luquinhas Pelo menos a gente tem dinheiro pra consertar ele, não Pô, o cara tem uma Ferrari Claro que tem, pô Ele deve ter... É porque foi ontem Foi ontem de noite, né, pô Foi ontem de noite, velho Ah, é, verdade Então... Ah, mas esse caso sempre tem uns mecânicos 24 horas ativos, né, cara? Tem, tem, mas... Não, tipo assim, ele arrumou os pneus, né? Você viu? Uhum Ah, é pelo... É, pelo menos o pneu Deu que eu parar a brisa não tinha, vai que pediu Não, é verdade Ah, velho, mas... Tem que vim tindo, né? Pois é, mas... Eu já tô pensando aqui Eu não sei se eu vou pra aula Ou se eu... Se eu levo lá no Mano Braga pra arrumar isso aí Acho que eu vou pra aula Cara, não... Cara, não tem uma prova agora? Prova? Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá É, pô, vamos fazer a prova agora, pô Na moral, eu vou tirar esse carro daqui Que esse cara vai querer sacanear mais ainda no carro Vamos tirar daqui, Felipe Vamos lá, vamos tirar Vamos levar pro outro ponto de estacionamento ali Cadê, ô, Marreco? Tá, Bluetooth aí? Tô Beleza, então Deixa ele no outro canto ali Vai ficar meio longinho, mano Mas... Esse cara tá com muita maldade pro meu gosto, velho Ah, pois é, mano Vai ficar meio longinho aqui, ó Mas dá pra deixar no clube aqui, por exemplo Deixar no clube aqui Aqui, ó Aqui não tem problema não Conheço o dono aqui, não dá nada, não Ah, não Olha ele, Luquinhos Ah, não, velho, mas... Qual foi, ô, ligou a presa? Você parece que ele é meio da minha doença, viu? Não sabia que a gente tava brincando de sigo-mestre É, também não sabia, não Você ainda não é o bonzão? Você ainda não é o bonzão? Que nós não vamos a corrida, então Amanhã Corrida? É Você ainda não é o bonzão? Com esse carro velho? Ele é o bonzão A língua, a língua A língua, a língua Você tem certeza? Amanhã nós vamos, então Fala lá na faculdade que nós vamos, amanhã É, rola Vamos lá, filho Vamos te olhar daqui Olha lá Não, ah, não Vamos lá, mano Vamos lá, depois eu pago com seis pra vocês Quieta, mano Não, aí Tu não quer correr com o meu carro contra ele? Não, não, tá de boa, mano Eu fico zoando de carro velho aqui Agora vai ver também Acha que essa ferradeira é muita coisa? Vamos deixar nesse acionamento de trás aqui, ó É, vamos deixar aqui Aí, ó Agora não veio não, né? Vazou Ficou com medinho Só ficou meio longinho agora pra não dar pena, né? Mas tá de boa, né? Ah, mas A gente vai conversando Bora lá, bora lá Vamos lá Moleque, filho da peste Caraca, mano O treinozinho ali de futebol hoje foi foda Já tá até escurecendo aí, ó Mas tá louco, mano Meteu o pé lá pra casa Os moleque, eu não sei se vocês ainda estão aí O Calé, eu acho que já vazou Parece que ele foi de Uber Foi mais cedo Você sabe mais cedo da escola Mas o Felipe deve estar aí ainda Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Gorda Que que é isso? Que que é isso? Não te interessa Vaza daqui Irmão Qual foi, Malu? Qual foi? Não, não, não Para, para, para Você tá achando que você é quem? Não precisa brigar por mim Não precisa brigar por mim Vaza, ó Vou dar dois segundos pra vocês dois Vaza daqui, mano Não, Bela Pera aí, Bela Pera aí, Bela Gorda, Gorda É, mano Você tem negócio de sua cara não, mano? Fica zoando a menina aí? Pra que que você está zoando a menina aí? Vaza aí Vira o homem, rap Vira o homem, rap Vaza, moleque Vem cá Cala a boca Você é ruim Tá achando que eu sou palhaço? Bate nele, Bate nele, Magão Bate nele, Magão É, bate no tu também, ô comédia Levanta aí Levanta aí Vai levantar não? Comexer com mulher Vocês é muito macho, né? Você é ruim ela Levanta aí Toma Agora é isso, né? Bate e sai correndo, né? Frouxo Vai levantar aí não? Quer mais um? Como é que vai ser? Quer mais um Morar de goia Na moral, mano É, mano Frouxo Frango Comeu Serruela Ai, meu Deus Ô, Bela, ô, Bela Já foi embora já Já foi embora já Não, fala comigo, não Me deixa sozinho, por favor Não, não Você tá bem que eles encostaram em você? Encostaram? Não encostaram não, né? Mas mentalmente Não, eu sei, eu sei Levante aí, levante aí Não, não, não Quer que eu te leve em casa? Não, não, não Não precisa, não precisa Não, mas tem como te deixar sozinho aqui não, pô Não, eu chamo meu irmão Sem problema não Ai, meu Deus Tem certeza? Você tá com o seu celular aí? Eu chamo o seu meu irmão É, eu tô com o meu celular sim Eu vou chamar meu irmão Porque se Melhor se meu irmão me ver com você Levando em casa Ele vai surtar Melhor não, então Eu vou chamar ele Então tá, então tá Tchau Ah, de boa eu não tô não Não, fala assim Pelo menos fisicamente, né? Não De boa fisicamente eu tô Mas eu preciso ir pra casa Eu preciso Então tá Eu só quero sair daqui Então tá, vá lá Qualquer coisa você me fala, tá? Oh, meu Deus do céu, mano Oh, velho É foda, mano É foda, bicho Olha lá Pô, mano Eu não sei pra que é uma passada dessa, mano Esses caras Comédia, vacilão Olha o Felipe ali E aí, Felipe? Aí, esse hambúrguer do Cantinho tá muito bom, cara Tá bom, tá bom Rapaz Ei, vem Vamos ir lá pro carro lá, mano Vamos ir lá pro carro Já tá indo embora? Já tá indo embora? Vamos O cara já vazou de Uber aí mais cedo Já ralou, velho É, mano Na moral, mano Acabei de pegar os caras ali zoando a gordinha ali, mano Fala a gordinha Que cara? A bela, a bela Fala nem vou ficar chamando de gordinha não, coitado Ih, ó Os caras zoando ela ali, mano Os caras zoando a menina ali, velho Tá ligado? Filma nela Zoando ela ali, mano Ah, não Aí é complicado Mano, beleza assim, mano E aí, o que que rolou? Não O que que rolou? Esse que queria me enfrentar ali Ela saiu toda chorando ali Toda, né Daquele jeito Uhum Aí pega os dois de porrada, né, mano Sim, sim Aí no fim eles saem correndo os dois Tá ligado? Mas ela, mas ela tá bem cara Fisicamente dizeram que sim Eu perguntei se ela queria que eu levasse ela em casa e tal Falou que não Que talvez o irmão dela ia ficar bolado Se me visse eu Levando ela lá, né Falou que ligou pra ela Dizeram que tá com o celular lá Eu queria levar ela, ajudar ela, mas Mais, né Por que tu não pega o carro e vai ali ver se Se ela já fez a ligação, pô É, vou fazer isso É, pô Tá ligado? Vou fazer isso Chega, eu pegar ali Pô, não foi largar o carro hoje Pois é Vou dar uma corridinha aqui Vamos lá, vamos lá Mas é, mano É bom que a gente faz o cardio de hoje, né, cara Que moleque Eu fico bolado, mano Fico bolado com essas paradas aí, véi Não, é complicado isso aí, cara Tá ligado? Tá louco Pô, fica os caras lá filmando a menina E tipo assim No cantinho Na saída do banheiro ali Da Do campo ali, tá ligado? Sim E os humanos E os humanos que falam que os animais são São animais, né, cara Os animais são animais? É Mas é meio óbvio, né, não? É, mas é complicado, né, cara? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer Mas tipo, tá ligado? Ah, mano Não, vou te falar, véi Cada palhaço Cada Zé Ruela Vou te falar um bagulho, mano Mas é tipo assim Hum É Uma manhã Já vou correr com esse otário Pelo menos os carros estão Estão no mesmo estado, né? É, eles não vieram mexer aqui Eles não vieram mexer aqui mesmo Porque Ele não viu, né Viu só onde é que ele levou Mas vambora aí, mano Vai lá Pode ir lá Que eu vou lhe ver se ela tá de boa lá Beleza? Tá bom Valeu, mano Qualquer coisa é só chamar Valeu, valeu Ai, meu Deus do céu É difícil demais, mano Mano, eu não sei pra quê, mano Se eu não gostar da pessoa É uma coisa, véi Se eu não gostar da pessoa Sei lá O jeito dela Vai conhecer Mas pra que ficar zoando a menina, mano A menina já Tem uns problemas dela aí Cambada de moleque Palhafa Deixa eu ver se ela tá de boa É só encontrar ali ainda, né? Vou até parar aqui por cima Vê que se o irmão dela estiver lá E vai ficar grelado de novo Eu vou correr com ele amanhã Mas deixa eu ver, mano Dá uma insistida, né, véi Porque Deixa a menina sozinha assim Será que ela já foi embora? Ali tá tudo vazio A maioria já todo mundo vazou Ela tava vindo por aqui, ó Acho que ela até foi entrei de embora já É, véi É tenso É tenso demais É, pelo jeito Ela já foi embora mesmo É, foi embora também, mano Foi embora também Porque amanhã tem a corrida Que esse otário O cara só vai ver O que vai rolar nessa corrida Tchau Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri